A gente começa falando do apelo que o Ministério da Saúde está fazendo aos doadores de sangue. A intenção é que façam as doações antes de receber a vacina contra a Covid-19. O repórter Tiago Pimenta explica pra gente o motivo dessa campanha. Tiago, bom dia pra você. A pessoa fica impedida de doar sangue se tomar a vacina, é isso? Oi Renata, bom dia. Fica impedida sim. Se for imunizada, a pessoa passa por um tempo de inaptidão como doadora de sangue por causa do micro-organismo presente na vacina. É uma restrição temporária, mas que pode tornar mais difícil a vida de quem precisa do sangue doado. Depois que as pessoas começaram a praticar o isolamento social, a redução de doações chegou a até 20% no país. Para evitar que a situação se agrave, o Ministério da Saúde passou a incentivar a doação de sangue por aqueles que ainda não receberam a vacina contra a Covid-19. A gente ainda deve considerar o mês de janeiro, tradicional período de férias, quando os estoques já ficam historicamente reduzidos. Atualmente, 1,6% dos brasileiros doam sangue voluntariamente. Quem quiser fazer parte deste time precisa ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e peso superior a 50 quilos. Voltamos com você Renata.